DJ, Isaac Lucas, de Itajaí, Santa Catarina. Foi depois da fuga da Tati que eu comprei uma eota novo, passei lá na boca, peguei minha caga de novo. Tô subindo o morrão com uma eota na bandoleira, pra enguiçar os alemão que achou que eu tava de bobeira. Vem pra cá trocar, que hoje eu tô disposto, tô doidinho pra testar, o meu melhor tá novo. Vem pra cá trocar, que hoje eu tô disposto, da Reni vai enguiçar uma matilha dele de novo. Vem pra cá trocar, que hoje eu tô disposto, tô doidinho pra testar, o meu melhor tá novo. Vem pra cá trocar, que hoje eu tô disposto, da Reni vai enguiçar uma matilha dele de novo. Vem pra cá trocar, que hoje eu tô disposto, tô doidinho pra testar, o meu melhor tá novo. Vem pra cá trocar. Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina, fica à vontade, chapa de bebida. Fica tiktok, se invoca uma amiga, sempre, sempre tem foto na história. Ela de Gucci, eu de Maricói, de Melo, ela de Apple Watch, tô de Mizuna, ela de Nike Shox. Uh, a cara de tralha que ela gosta, uh, corte na régua puro deboche. Uh, passei de nave, brisou no pote, gamo na minha bala, love. Fleck peitada, Alice. Uh, a cara de tralha que ela gosta, uh, corte na régua puro deboche. Uh, passei de nave, brisou no pote, gamo na minha bala, love. Uh, a cara de estrelha que ela gosta Uh, corte na égua pro deboche Uh, passei de nave e brigou um rebote Vou na minha bala louca Uh, a cara de estrelha que ela gosta Uh, corte na égua pro deboche Uh, passei de nave e brigou um rebote Vou na minha bala louca Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode ir até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Gosto de tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora Sei que sou canalha amor Minha pegada te marcou Mas vi se não esquece Tá limando pro coração Não confunda amor com tesão Sei que sou canalha amor Minha pegada te marcou Mas vi se não esquece Tá levando pro coração Não confunda amor com tesão Sei que sou canalha amor Minha pegada te marcou Mas vi se não esquece Tá levando pro coração Não confunda amor com tesão Não confunda amor com tesão Não confunda amor com tesão Legenda por Sônia Ruberti